E aí queridos bambíferos, é o seguinte, tô aqui farmando caixinhas, tô pegando uma Kree, eu não ia gravar, mas eu vou gravar porque... Tô jogando porque não gravar, às vezes vocês querem ver uma Kree lá em ação, vamos ver se consigo... VAMOS! Maldito! Junk é o câncer do jogo! Do jogo! Vamos lá, vamos situar aqui. Gente que é uma tétora, é? Hehehehe! Um barulho de ranzos... Opa, agora sim! Opa, agora sim! Ow! As flechadas que vem de lugar nenhum, saca? Shablau, shablau, shablau! Ganha, ganha! Aliás, Ganji é a classe com a qual eu tenho mais dificuldade. Aaaaah, não mata-mata! Brincadeira! Eu construí uma vantagem gigante ali contra o cara, e nos Shurikens ali no Headshot ele conseguiu me tirar. Nossa, dos caras que não me enfrentam! Não tem music! Aperta um de time inocante! Opa! Você assumiu, liderança! Aaaaah! Ranzos! Ranzos! E suas flechas dispersoras! Começando mais uma vez no zero! Opa! Opa! Vamos pegar essa ali! Custoso! Opa! 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 Mais uma vez o cavalo Consegue espaço para ultar aqui alguma coisa Cablau Se os high ground e ultar se par Delicia High ground e ultar se par Super Beleza Zix Cablau Fica quietinho aqui Fica quietinho aqui Fica quietinho aqui Beleza Brincadeira Blizzard Brincadeira É muito chato quando você trava em 5 alvos E acerta tipo nenhum Muito muito chato Blizzard Sai Fica quietinho Fica quietinho Rog, ali tinha um milhão de alvos que eu queria acertar Menos o Rog O Rog ficou entre eu e McCree Eu e Genji Jogaram shurikans em mim Jogaram shurikans Vou deixar a farita Minha farita Minha farita Errou, errou dash Errou dash Chablau Chablau Oh 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 Ranzos Ranzos Vou jogar BODINIA CAMARAADA BODINIA CAMARAADA Chablau O meu A pessoal fala Ah você está roubando kills Cara, o jogo é só roubar kills Rapaz Vesguei, vesguei Nun,nunu,nunu Sai cava bling 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 bonte 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 caralho ok ok BUNCE ok calo Sai, velho, corre não. Corre não, corre não. Eu não esperava acertar aquele headshot. Claramente eu não esperava acertar headshotinho. Ah, brincadeira, Hanzo. Brincadeira, Hanzo. Brincadeira, Hanzo. Ali era meu, claramente meu ali. Brincadeira. Brincadeira, Hanzo. Hanzo, Hanzo. Hanzo, Hanzo. Não tem pra onde. Esses barulhinhos de batendo que vocês estão escutando. É meu mousepad batendo no segurador de fio dele. Eu tenho uma caixinha de sapato onde fica meu computador e ele fica placplacplac. Eu tenho que pegar um... Tá vendo? Placplacplac. É isso aqui, ó. Quando eu flico. Eu tenho que arrumar um daqueles... Chama Bungie, eu acho, né? Segurar o fio do mouse é bem legal. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Sai, que caceta! Um. Inferno. Não. Não. Uh. Eu quero esse fio por outro lado pra me deixar mais tranquilo. Mais tranquilo. Um tiro pelas costas, pessoal, a bicicleta está acirrada agora, idiota, 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 idiota. Ah, quase que eu ganhei, acerto o headshot, dash, acerto o headshot que você ganha o bicho. Xablau, xablau, caixinha de Halloween, se você não se inscrever no meu canal vai tomar headshot no meio dos olhos, ok? Beijão do dash, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Devils rocked up.